E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje Vou fazer pra vocês aqui Uma estratégia nova Pra tá economizando No pagamento de taxas Na quantidade de dinheiro Pra tá enviando Pois é Você transferiu O SDT da Binance Tá cada dia mais caro, você precisa de bastante Tanto Tanto O SDT Como BNB, a Binance tá com as taxas Muito altas, precisa de muita quantidade Pra tá enviando E aí pessoal, essa estratégia que eu fiz Eu não preciso de tanto Pra tá mandando saldo Da Binance para outras corretoras E neste vídeo eu vou mandar Saldo da Binance Para a Gate.io Pessoal O vídeo era Como mandar o SDT da Binance Para a Gate.io Mas aí a gente vai ter que fazer Uma estratégiazinha antes Pra gente tá economizando Porque se a gente for enviar o SDT A gente precisa ter 55 SDT, né Aí é muito, né E eu quero mandar Só 76 reais, né Pessoal Eu já fiz um Pix Aqui pra Pra Binance De 76 reais Se você não sabe Como fazer um Pix Pra Binance Um depósito na Binance Primeiro faça seu cadastro, né O link tá na descrição E aí depois você faz o Pix Vou deixar aqui um card Vai aparecer um card aqui Que mostra como fazer depósito Para a Binance Tá bom Então tá Seus reais caíram na Binance Agora a gente pode fazer essa estratégia Pra tá mandando o SDT Pra Gate.io Pessoal, você vai entrar na Binance Vou logar na minha conta, tá E aí eu vou entrar aqui em carteira E vocês vão perceber Que eu tenho aqui, ó 72,28 BRL Foi o Pix que eu fiz, tá pessoal E aí pessoal A estratégia é o seguinte Vamos converter esses BRL Para TRX Que é a moeda que cobra poucas taxas E precisa de pouco Para estar enviando Para a Gate.io Por que TRX? Por isso pessoal Por ela cobrar poucas taxas E precisar de muito pouco Pra tá movimentando E aí pessoal Qual é a sacada? A sacada é o seguinte Ah, mas eu quero o SDT Lá na Gate.io Eu preciso de o SDT lá Eu não preciso de TRX Mas aí A gente vai enviar a TRX Quando chegar a TRX lá A gente converte pra o SDT E economiza nas taxas Entendeu? Porque se a gente fosse enviar o SDT Ia pagar muita taxa E precisaria de bastante Pra tá enviando Vamos lá Para a estratégia Você vai Clicar aqui em Trade Aqui onde tem a ADA O SDT Você vai colocar O SDT Barra BR BRL Certo? Aqui ó O SDT Barra BRL Você clica aqui ó Aqui ó Em comprar O SDT Com BRL Comprar e vender Você deixa comprar Aqui você marca Marketing Coloca aqui ó 100% E clica comprar Pronto Agora a gente já tem O SDT Vamos atualizar aqui ó Vocês podem notar Que eu tenho 71,92 De USDT Agora ó Agora pessoal Vamos comprar TRX Vamos lá TRX Com o SDT Vamos clicar aqui Comprar e vender Deixa comprar Marketing Coloca 100% E clica comprar TRX ó Olha só Vamos em carteira Vocês vão ver Que agora a gente Já tem as Tron ó 72,07 De Tron Prontinho Agora a gente já pode Mandar essas Tron Lá pra Gate.io E tá economizando Uma grana boa Vamos lá Agora vamos na Gate.io Se você não tem cadastro Na Gate.io Link na descrição Faça seu cadastro Após fazer seu cadastro Você vai ter que mandar Suas Tron pra cá Vamos lá Agora você vem aqui ó No menu Carteira Vem aqui ó Tem aqui ó Levantar Aqui embaixo ó Tem depositar Levantar Transferir E push Você clica aqui ó Em depositar Aqui pessoal Nessa pesquisa Você pode pesquisar ó TRX Escolhe ela E aqui ó A rede É a da Tron Mesmo TRC20 E copia aqui Pessoal ó Copia aqui O endereço Da carteira Tá Tem nem como errar Porque só tem Uma rede aqui Que é a rede Dela mesmo Pronto Já copiou O endereço Da carteira Agora eu vou Na Binance Vou logar Aqui na Binance Clico aqui ó Em saque Aqui pessoal Vou escolher A moeda TRX Vou colar Aqui o endereço Lá da Gate.io Ó Ela já Até selecionou A rede Mas se não Tivesse selecionado Você seleciona A mesma TRC20 Quem selecionou Lá Na Gate.io Aqui Quantia pessoal Ó Vamos marcar Máximo Certo E vocês podem Ver aqui embaixo Pessoal Que a taxa Da rede É uma Tron Pessoal Uma Tron Que legal Que Que economia A gente vai Estar fazendo Agora né Então vamos lá Vamos sacar Confirmo Agora aqui Eu vou colocar Os códigos Né Normal De segurança Pronto Enviar Ok Nosso saque Foi Executado Agora Vamos aguardar Ele ser Aprovado E cair Lá na Gate.io Então pessoal Primeiro processo Já fizemos Aqui Tá Vamos só Fazer um Resumão Aqui ó Pra gente Saber Quanto Que foi A taxa Uma TRX Tá custando Pessoal 0,097 Né Uma TRX Tá custando Isso aí ó 0,097 Dólar Vamos fazer Aqui as Contas Pessoal Pra ver Quanto Que custa Isso Vamos lá 0,07 É 97 9 Olha aí pessoal A gente pagou 55 centavos 55 centavos De reais Tá Não é de dólar Não É de reais Pra tá fazendo Esse saque Notaram aí A estratégia Como a gente Consegue economizar Uma boa grana Pra tá fazendo Essa transferência E isso pessoal Também serve É Da gate O Para Bynes Você também Repaga pouca taxa De lá pra cá Então vamos lá Né Já fizemos aí A estratégia Agora Vamos lá Na gate O Vamos aguardar Cair aqui O depósito Pra gente Tá fazendo A troca De TRX Por USDT Vamos ver Se já caiu Nossas TRX Com certeza Já Não demora Muito não A TRX É rápido Aqui pessoal Caiu aqui O nosso depósito TRX Agora a estratégia Qual é A gente vai Converter TRX Pra USDT Pra gente Tá utilizando Os USDT Beleza Vamos lá Como é que faz isso Você vem aqui Em câmbio Aqui onde tem CAR USDT Você coloca Aqui ó TRX TRX Tá vendo Esse book Vermelhinho Aqui ó São os Vendedores Né Você no caso Aqui tem que Escolher um Comprador Tá Porque você Quer vender Então você Vem pro book Verdinho Aqui ó Então eu escolho Aqui ó Um comprador Vou escolher Esse número 1 Ó Você pode Escolher Qualquer um Desses Tá E aí Você escolhe Ele Informa Aqui Quanto por cento Quer vender Então eu vou escolher O vendedor 1 Ó Vou escolher O 2 Aqui Vou escolher Aqui 100% 2 100% E clico Vender Confirmar Coloco Minha senha E vamos ver Aqui a ordem Tá Aqui a ordem Foi aqui ó Pessoal Criada Uma ordem Você tem a opção De aguardar Ser executada Ou você pode Fazer a estratégia Que eu vou ensinar Agora Vou cancelar Aqui ó Você cancela Pra que ela Seja executada Rápido Vamos lá Vou cancelar Vou atualizar Aqui ó Cancelei Aí a estratégia Pessoal É você fazer Isso bem rápido Tá Seleciona O vendedor Coloca 100% E já clica Em vender Bem rápido Bem rápido Mesmo Pra ela ser Executada Na hora Então vamos lá Seleciona O vendedor Selecionei O vendedor 100% Vender Confirmar Bem rápido Viu só Olha só A ordem Nem veio Pro book Porque como A gente fez Rápido Aqui Ela já foi Executada Vamos clicar Aqui em carteira Conta spot Vamos aguardar Aqui Aparecer As moedas Vamos lá Olha aí Pessoal Agora Não tem mais TRX Agora A gente só Tem o SDT Então pessoal A estratégia É essa Pra estar Mandando o SDT Pra Gate.io Tá Pra você Estar Economizando Uma Boa Grana Uma Boa Grana Tanto com Transferência Como com Taxas Tá Pessoal Então pessoal Espero ter Ajudado Vocês Um forte Abraço Se ainda Restar Alguma Dúvida Pode Perguntar Que a gente Vai Estar Batendo Um Papo Valeu Fui Fui Fui